E aí Maldinha, tudo tranquilo? Desde já, um grande obrigado a todos a quem me já deu os parabéns 26 aninhos já estou a ficar à cota, literalmente ó, a minha rica carecada Já levou o primeiro banhinho Carequinha Literalmente Já estou a receber prenda-bangos Tenho aqui um saquinho de ameal Deixaram-me muito que a pulga atrás na orelha Era já para abrir mas Dizem-se, faz já vídeo porque assim fica já feito É, é Dizem-se para fazer vídeo Fui eu que disse, eu disse óbá Maldinha Desde já, digo novamente Um grande obrigado a todos a quem me deu os parabéns Por ter perdido o tempinho E sem mais demora vamos já começar aqui com um saquinho Vindo da minha hora Tenho aqui alguns presentes Olha, top Estou curioso Do que é que está dentro deste saco Do que é que está dentro deste Também Não dou certezas Mas parece-me ser Uma bolsa Mas parece-me um outro saco Ou seja, da maneira como estava parece-me o mesmo saco Parece-me o mesmo Bem, os saquinhos, vou deixar para o último Bolsa É uma bolsa top Uma bolsa de comecei de bolsa Exato, até das comuns, tradicionais itens Um dia vou-te oferecer a uma bandicoot Ok Mas bem digo-te, imagina uma bolsa destas Para cintura Mas com, tipo, imagina Trocas aqui, metes a bolsa ao pescoço Doses outro toque Trocas, metes a bolsa aqui, tricol Se não, cintura Uma bolsa que aqui dentro tem um velcro e tu arrumas dentro do velcro E depois tem mais dois compartimentos dentro E um aqui fora Como esta Interessante Quem sabe no próximo aniversário Só que não Eu podia ter dado Só que só havia assim naquela corzinha castanha Tu és mais fã do preto Está fixe, olha Curti Epá, higiene e assim teres uns coisas Aqui Chapãozinho 3 em 1 É Nem a dizer que é igual ao meu Old Spice O teu é Nightmare? Nightmare Nightpenter Ok, eu não tenho Nightpenter Tenho o normal Já nem tenho Já usei Agora só tenho o desodorizante Top Deixa ver se é igual ao meu Parece cheirinho a Axe Já Já agora sabe que eu vou gravar, não é? Para quem não conhece Continuar Juro-te Cheirinho Parece o nome da Axe mesmo Um bocadíssimo É fixe Top, top Curti Olha, canta de parê Não estava nada à espera disto Epá Já está a ser utilizada Que camelo Aqui Meias 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 Ok Olha, vai outra vez cá por dentro Agora 1 ou 2 O que é que escolhes? Ah, quero este que está mais Não, quero aquele Começas por aquele e este aqui Porque está mais gordinho A minha prenda é tipo 2 sacas destes Olha, eu vou dar 3 presentes 3 presentes Ok Ok Gostei nisso? 1, 2, 2, 3 3 Olha, uma meias Uma camisola Será? Ou uma camisola de esporto Olha, fixe Ah, uma camisola de esporto Não é? É Eu queria tocar no tecido Ah E o que é assim? Um eldo Ah, pois esta veste tem pequenino Top, top Não Fica sempre bem Para doblar esta roupinha Vejeirinha Vejeirinha Está fixe, olha Vai cá por dentro Agora é uma preta É uma preta É uma preta Curtir Dá-lhe Ok Vamos dar o outro 1, 2, 3 Ah, é mais o mesmo Mais t-shirt Que é isto? Que é isto? Não, espera Vê primeiro esta t-shirt Aparenta ser mais uma t-shirt 2 point Ah, uma branca Ah, como eu Eu prefiro assim Manga curta Comprida Olha Está fixe? É, eu gosto Eu prefiro assim Nem sei porque é que eu estou de manga curta Agora Agora que é isto? Olha, dá para perceber que é um XL É um XL Para começar Será que é? O que eu estou cá a pensar? Ok, ok Umas calças Calções Ah, já sei Ah, é impressionável Ya Olha Para quem anda de moto Top Boa, já vou experimentar Isto tem cheiro da mod alpha É por acaso cheiro um bocadinho Nota-se o cheiro da mod alpha É Eu ia ter a mod alpha Não tem cheiro Agora que cheirei Ah, isto é mais para a prova d'água Assim uma cor adaptative cream Fica bem O que é que vocês acham? É, fica bem Gostas? Tá, fica-te, fica-te Pronto Olha, curtinho mesmo Agora eu vou fazer Vamos dar um corte E eu vou preparar os meus presentes E quando tu subires Vais a vogaliter 1, 2, 3 Olha Careca em ação Olha o carequinho É o meu carequinho Eu ia com um cara ação Ok 3 presentes Um deles é Tens 50% de desconto Não perdoe-te a tua escolha Na minha hora Na próxima compra Portanto a próxima compra Que me fizeres Lembra-me Tens 50% de desconto Ok Logo Direto Não precisa ser agora Atenção Sim, mas agora deixaste-me Capuga atrás na orelha Quando precisas de alguma coisa Qualquer coisa 50% na hora Tá? Fechado Depois Tens um computador novo Eu até vou sentar-me Mais um Mais um computador Atenção Este acordo pode dizer Que o teu irmão te oferece um computador Ou seja Ele não tem nenhum pago Mas este aqui não quer Que me pagues nada Estou-te a oferecer Eu sei É aqui um Ai olha como é que eu estou a arranhar esta caixa Assim ó Um tsunamizinho Já está um bocadinho velhinho Deste computador Minha mãe Só um minuto Um computadorzinho de tsunami Ahia Marca boa Cadê? Alguém dizem que é boa Então podes experimentá-lo um dia Certíssimo Agora Quero que tu feches os olhos Tens aqui que olhar para o gosto Como tu queres dizer? Meus senhores Eu não sei se tu vais usar isto Olha mas é para usares isto Dá-lhe 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 meu menino Toma O saco é do Natal Mas eu estou nem aí para ti Dá-lhe carequinha Eu estou cá a pensar Não sei se estás a pensar o que estás a pensar Aí já está cheio de pó Vai aqui o quarto tem pó Quieto É só pó É só pó É o teu género de caçapetes Só que tem um bocadinho mais de almofadinha por dentro Será que não serve? Espero que sim E não é Não é como o teu É a base do teu Só que aqui em cima é acrílico e à volta já é um bocadinho melhor É um bocadinho grande Está um bocadinho Está um bocadinho Mas está fixe Mas aperta Ah mas também se entra tanto o cabelo a crescer Ah pois também é verdade Agora estás carequinha É este o aviador É este o aviador É este o aviador Pois com o cabelo a fazer de lixa Ah está cá dentro Exato É este o aviador Ah já percebi Por aí E depois é que dás o encaixe É mesmo para teres mais proteção Está ali Isso Depois dás o encaixe Agora partei demais O que é? Caralho Já tem caraças Problema de género Bem nem interessa Isto também Mas o que é que achas? Pai eu acho que está tipo a tua cara Tens proteção Tens mais Estás a ver? E agora é que é o momento que toda a gente gosta Mete aqui a mão Calma dá a mão Mete aqui E pode tirar a película É aquele momento Que toda a gente adora tirar a película É uma tesãozinha Uma coisa Que acho fixe é que este Abafa um bocado do mesmo O som Ou seja O meu ajuda Mas não há tanto É bom e não é Ou seja Não ouves tantos barulhos Mas ao mesmo tempo Permito-te ouvir motores do carro Da moto e assim O cabelo a fazer de lixa Vem tudo atrás É também verdade Parece mesmo uma lixazinha E sente lá Sentes bem para esse lixazão E há uma lixazinha Uma lacraquinha Não está fixe por ti Tá pronto Pai eu acho que pronto Acho que todos é aquilo que podes mais usar É que eu guardo A partir de hoje Tens o novo Ou seja Hoje neste caso não é hoje Mas amanhã Sim já tens o novo zinho para usar E nem é para estragar É que ele vai de De Que eu sei onde é que é Que eu já ouvi Eu já andava na mural Já Acho que eu tinha a comprar um capacete de geniês para durar dois dias Estás-te a passar ou quê? Estás ali Por que não? Porque quando compras Compras uma coisa a sério Não é? Como vocês viram Grande apresente Já curti Espero que tenham gostado do vídeo Se gostaram já sabem Deixem like, comentem, compartilhem Subscrevam Quero saber as filhas de menina escrita Já sabe o que fazer E é isso 26 aninhos O vizinho está a ficar boa da cota Qualquer dia já estou A cair de bengala E pronto Não tenho mais de dizer Um abraço aos boys Um abraço aos boys Um beijinho às ladies E até uma próxima vídeo Falou Fui